Qual é a minha esperança? Esperança não, estou falando da esperança do casal. Estou falando da esperança que o médico tem. Por quê? Se o médico não tem esperança de que isto vai funcionar, é muito difícil de que o casal consiga acreditar. E às vezes só eu que acredito e o casal não acredita. E lembro de uma menina que ela tinha feito duas fertilizações em vida, não tinha dado certo, encaminharam ela para a ovulação, veio. Falei para ela, olha, você tem um hormônio antimulheriano de 0,2, e seu FSH já está alto, mas você tem 34, 35 anos. E as mulheres em casa engravidam com um óvulo. Tua grande dificuldade, está bom que a endometriose é a que alterou, e essa é a grande dificuldade, alterou a estrutura das trompas, da pélvica, então por isso que ela não consegue gravidez natural. Mas pode também ter alterado um pouco a qualidade? Sim, alterou um pouco a qualidade, mas ainda assim, ela não é como se fosse uma mulher que tem 50 anos. Os óvulos podem não ter tido um ótimo resultado? Pode, mas se a gente personaliza muito bem, será que eu não consigo chegar um pouquinho perto daquilo que ela teria de maneira natural? E bom, conseguimos em três captações, dois blastocistos. O primeiro blastocisto de melhor qualidade, transferimos, não engravidou. Bom, ela quase desistiu durante seis, sete meses, depois voltaram, bom, temos um embrião de menor qualidade, não sabemos o que fazer, e eu falei, olha, eu acredito que você consegue uma gravidez. Realmente, até não terminar de transferir esses embriões, eu não estou convencido de que você não é engravida. Já tinha uma indicação de evolução. Bom, concluindo, transferimos esse embrião, e ela hoje está grávida. Realmente, mudamos a história desse casal, para mudar a história daqueles casais que às vezes perdem as esperanças. Aqueles casais que estão já quase sem acreditar, não têm esperança, e o médico, se ele não te dá esperança, talvez com teus óvulos, existe a possibilidade às vezes de procurar outros médicos, e se são todos os que te dizem que realmente acreditam que não temos, ok, aí sim podemos pensar na óvuloação. Mas não desistir, não desistir de procurar ajuda, não desistir de tentar, não desistir de pensar qual era a estratégia que eu precisava para engravidar. Qual era aquilo desde o começo? Será que faltou informação, e eu acreditei que iria engravidar, se ou sim, na primeira captação, e aí fiz, não tive embriões? Então eu quero desistir. Hoje, a natureza não nos permite que você engravide com um único ciclo de fertilização in vitro. Claro, vai ter muitas que sim, mas a grande maioria não vai engravidar com um único ciclo, ou com uma única transferência de embriões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.